O que você tá, tudo bom? O que você não é paraíso e nem para voltar O que você não é para voltar Caminha sobre as águas desse nome Nago, nago, nago de guete Nago, nago, nago de guete Ele cantando com o gole Nago, nago, nago de guete Nago, nago, nago de guete O que eu vi ficou muito doido, velho O gog, o rap, ele tocou, ficou legal Fizeram um mix com o rap e essa música Mas como ficou Falando sobre essa ponte de brasileira, né E o trocadilho de nago de golden gate Nago, nago de guete Nago é uma ponte do caramba, né Nago, nago de guete Nago, nago de guete E nago é o que? Nago é uma entidade É um povo africano Não é uma entidade sobrenatural africana, não? Eu acho que é o nago, cara É um povo O povo nago, é um povo Ah, povo nago de guete É uma etnia Então seria uma ponte da África, América? África, Brasil África, Brasil É É É a ponte É a ponte dourada Então, fala a letra Que é Tudo bem, planeta? Como é que tudo é? É ela